É incrível que às vezes você precisa tomar uma distância de uma situação pra poder enxergar as coisas direito, né? É? E o que foi que você enxergou? Que eu tenho deixado o senhor muito solto. Mãe, você tem sido um marido maravilhoso pra mim. Você merece muito mais atenção do que eu tenho te dado. Aliás, a minha vida merece mais atenção. Eu vou sair desse círculo vicioso de viver deprimida, de tomar remédio. Eu vou procurar um psiquiatra novo, juro, vou procurar um outro tratamento. E a Raíssa, a nossa Raíssa, me ajudou a enxergar tudo isso melhor e a tomar todas essas indecisões. É isso aí. É isso aí, é um bom projeto. Vamos começar uma vida nova. Não é isso que você quer? É isso sim, meu amor. É isso que eu quero. Mas como você tá cheiroso, né? Bonito. Onde é que você ia? Será que você adivinhou que eu tava voltando? Não, eu tava voltando da rua. Eu fui a um coquetel, uma exposição. Aliás, muito interessante. É? Adoro. De quem? Ah, será que é a dona Celeste? Eu pedi pra ela me trazer uns documentos muito importantes. Volto já. Se volto. Oi, eu sou a amiga da Raíssa, não tá aí? Você espera um instantinho que eu vou te chamar. Ah, fala que é lurdinha, tá? Por favor. Fala sim. Oi. 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 Você cozinha muito bem, Elinha. Eu só sei fazer dois pratos, mas eu vou aumentar o número das minhas especialidades para variar toda vez que você viajar para aqui, não é? Quer um licor? Ótima ideia, tudo o que eu preciso. Mas o que são essas caixas todas, hein? Você é meu amigo que é um poço de organização, como você pode ver, né? Ele compra as coisas, deixa tudo nas caixas, não abre. Daqui a pouco sai tudo de linha e já viu. Ele não montou o apartamento dele. Como é que alguém pode morar assim, né? Parece um depósito. É, na verdade, ele está sempre viajando, trabalha com exportação. Duro está sendo para mim mesmo que estou aqui, não é? Mas se eu não vejo a hora, Elinha, de arranjar um lugar só para mim, aliás, você ficou de me ajudar. Eu queria conversar com você. Antes ou depois de eu fazer um brinde sobre o nosso reencontro, sobre os sentimentos... Antes, antes, Elinha. Então fala. Olha, eu não quero que você se engane comigo. Mas eu estou me enganando? Eu estou vendo que você estava se envolvendo, que você estava fazendo projetos. E se eu continuar assim, Elinha, eu sei que eu vou acabar perdendo um grande amigo. E é tudo que eu não quero na minha vida é te perder como amigo. Nina, eu sei que nesse momento você sabe que eu estou mais envolvido com você do que você comigo. Aliás, sempre foi assim. Você terminou o nosso último relacionamento há tempos atrás, mas como você mesmo disse, a gente está tendo uma oportunidade de ter uma segunda chance. Pois é, eu disse, Elinha. Você reconheceu que se precipitou? Confessou que sentiu minha falta? Eu sei, eu me precipitei quando eu disse isso, Elinha. Me precipitei quando eu quis começar tudo de novo com você. Me precipitei de vir no jantar aqui de novo, Elinha. Você está me dando fora outra vez, é isso? Desculpa. Desculpa, Elinha. Não consigo entender. Olha, nem eu estou me entendendo, viu? Não sei como é que eu deixei as coisas chegarem a esse ponto, mas... Eu quero que você saiba de uma coisa, Elinha. Eu te adoro. Eu te adoro. Você é o cara mais legal que eu já conheci na minha vida. Não sei mais o que eu falo para você, Elinha. Não sei. Não me desculpa. Essa eu comprei para você. Alô? Oi, amor. Você gosta? Oba. Amor, olha, eu já estou livre, viu? Onde é que a gente se encontra? Aonde? Essa também. Eu estou com um assunto grave para resolver agora. Pois é, eu comecei meu dia muito mal. Tive uma discussão pesada com um acionista no escritório. Eu não estou acreditando que você está desmarcando o nosso encontro. É, mas por motivo de força maior. Acredite. Tá bom, tá bom. Então diz que me ama. É... Você sabe que sim. Eu sei, eu sei. Mas eu gosto de ouvir você dizer. Vai, fala. Diz que me ama. Exatamente como antes. Não mudou nada. Pois é, olha, eu vou desligar agora. Mas amanhã eu posso te dizer tudo isso que você está querendo saber em detalhes. Tá bem, dona Celeste? Obrigado, hein? Trabalho. Tá bom. Tchau. 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 Obrigado.